A Câmara de Vereadores de 13 de maio foi pequena para a quantidade de agricultores e representantes do Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar do município. Eles alegam que o meio rural não tem iluminação pública e que mesmo assim são obrigados a pagar a taxa do COSIP, contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública cobrada juntamente com a fatura de energia elétrica. Está sendo cobrado aqui no município a tal da COSIP, que é a taxa de iluminação pública, chamada taxa de iluminação pública. A gente sabe que ela é uma lei, que ela é legal e tudo, mas só que assim, os agricultores, o pessoal que está no meio rural, eles acabam não recebendo o benefício diretamente. Eles estão tudo lá no escuro. A gente está no escuro, porque eu também sou um deles. E a gente está reivindicando hoje então que essa lei seja revista, que seja cobrado de quem realmente recebe a iluminação pública e deixe então esse público do meio rural, do pessoal lá que não tem esse serviço prestado diretamente, deixe de fora. Os agricultores aproveitaram a oportunidade para reivindicar por melhores condições nos serviços públicos. Querem mais creches, exigem transporte público na cidade e transparência dos gastos municipais.